Nós vamos submeter, podemos até tomar decisão política de derrubar a emenda, agora com esse parecer, nós vamos submeter a Assembleia ao ridículo, porque como que você fundamenta o deputado Chico Preto, que uma emenda LDO de 2012 não pode ser contemplada, porque já está garantida na lei orçamentária de 2011. Nós vamos submeter essa casa a um achincalhe, vamos pelo menos mudar o parecer, pelo menos mudar o parecer. Quero também falar da minha emenda 24, que trata de um assunto fundamental para o Estado do Amazonas. A Constituição Federal, no artigo 40, parágrafo 20, ela é clara, deputado Vicente, os sistemas de previdência têm que ser únicos. É ilegal inconstitucional a Assembleia pagar os seus aposentados. É ilegal inconstitucional o Tribunal de Justiça pagar os céus, o Ministério Público os céus, o Tribunal de Contas dos Céus. Todos têm que contribuir para o Amazon Preve e receber pelo Amazon Preve. Só que quando forem para o Amazon Preve, vão ser auditados pelo Ministério da Previdência. E aí os aposentados, que em alguns poderes recebem acima do teto, deixarão de receber. Talvez por isso tanta resistência no cumprimento do que determina a Constituição. Artigo 40, parágrafo 20. E que os poderes do Estado do Amazonas insistem em descumprir. As emendas, a emenda número 31, é algo também fundamental. O deputado Sidney Leite é um municipalista. O Estado criou em 2000 o Cadim, o Cadastro de Nadimplentes. Para que isso existe? Para que aquele prefeito que não presta contas, aquele prefeito que não executa a obra, aquele prefeito que não cumpre os convênios que firma com o Governo do Estado, para que no ano seguinte ele não possa receber novamente, como é o Governo Federal. Se não prestar contas, escreve no carro que no ano seguinte não recebe até regularizar. Existe lei no Estado do Amazonas desde 2000 determinando isso. E o Estado do Amazonas há 11 anos não conseguiu criar o Cadim Estadual. Apesar da lei obrigada desde 2000. Aí vem a LDO e diz que os municípios receberão convênios até que o Cadim seja criado. Esse até que o Cadim seja criado, já passam 11 anos, 11 anos, não são 11 dias nem um ano. São 11 anos que a lei existe e que o Estado não cria o Cadim. Não cria o Cadim para por fisiologia e meu oportunismo político, beneficiar o prefeito corrupto, o prefeito que não presta contas, o prefeito que aplica mal o dinheiro público de convênio do Estado, mas que serve aos interesses políticos eleitorais do governador da hora, seja esse ou seja lá qual for. Nós temos que inverter a lógica. Só tem que liberar recursos de convênio após a instalação do Cadim, para que o governo do Estado crie o Cadim Estadual. Infelizmente, a Comissão deu parecer, e aí é outro parecer que pode nos submeter a chincalhe, que a Comissão deu parecer dizendo o seguinte, que o artigo, eu estou propondo alterar a redação do artigo 40. O parecer da Comissão é não pode alterar porque o artigo 40 já trata do mesmo objeto. É óbvio que trata do mesmo objeto. Eu estou propondo alterar o artigo, é óbvio que trata do mesmo objeto. No entanto, com redação diferente. Nós não podemos submeter essa casa a chincalhe, ao ridículo. E infelizmente o parecer dessas duas emendas nos submete a isso. E por fim, senhor presidente, o que para mim é mais importante? O governo do Estado há anos vem manipulando o que significa a receita corrente líquida. Sobre a receita corrente líquida incide o 25% de repasso para os municípios de ICMS e sob a receita corrente líquida incide o percentual de todos os poderes. O Estado, na sua política de estímulo fiscal, baseada na lei 28 e 26, transforma ICMS em contribuição para fundos e retira esses valores, 2 bilhões e 700 milhões de 2005 a 2009, da base de cálculo sobre a qual incide o percentual do ICMS dos municípios e sobre a qual incide os percentuais de cada um dos poderes. Eu estou propondo para a emenda que o recurso do FMPS e o recurso do FTI incidam, compõem a base de cálculo sobre a qual calcula-se os 25% de repasso e sobre a qual calcula-se o percentual de cada um dos poderes. O parecer vem lá e diz a lei 28 e 26 já contempla isso. A lei 28 e 26 já contempla isso. O que que tem a ver a lei 28 e 26 com a mudança do que contém o que se chama receita corrente líquida na LDO? Portanto, eu quero fazer um apelo, não só no que diz respeito às emendas, no que diz respeito a um cuidado maior quando da elaboração dos pareceres. Muito obrigado.